Alves, os juízes federais que estão presentes aqui comigo, doutora Marisa Cusso, doutor Renato Nigro, doutora Ana Lia e todas que nos assistem também pela nossa live e vamos dar início então umas explicações do que trata a nossa cartilha. A edição da cartilha cumpre uma recomendação do CNJ, a recomendação 136 do CNJ, que recomenda aos tribunais que tenham projetos permanentes de visitas periódicas de membros do Poder Judiciário a instituições públicas de ensino. Quem criou a cartilha e que hoje nós estamos divulgando foi o nosso colega, o doutor Renato Câmara Nigro, e para isso ele contou com o trabalho também do nosso laboratório de inteligência, do nosso CLISP, que é o nosso centro de inteligência local. Então ele vai ter oportunidade de explicar esse material que ele elaborou e nós agora, depois desse material já pronto, estamos contando com o apoio da AJUF para a divulgação. Então falo pouco, porque está todo mundo trabalhando, tendo coisas para fazer e passo a palavra de imediato ao doutor Nelson Alves, nosso presidente da AJUF. Obrigado, presidente Marisa. É uma grande honra compartilhar esse momento com vossa excelência, uma presidente tão querida, tão atuante, que dignifica o nome da terceira região, do Tribunal Regional Federal da terceira região, doutora Marisa Cúcio também, doutor Renato Nigro, a minha colega Analia Ferraz. Palavras serão breves também, presidente, apenas de apoio a toda iniciativa que vise levar educação às pessoas, ainda mais àqueles mais jovens, que estão, como eu posso dizer, como verdadeiras esponjas atrás desse conhecimento, da sua formação a melhor possível. A AJUF também tem um projeto similar, que depois doutora Analia vai fazer alguns comentários, mas todos na mesma linha. Levar educação à população, que é uma missão também do judiciário, até para que lá na frente, os conflitos de interesse sejam resolvidos pelas próprias pessoas e que elas não precisem vir ao judiciário. Nós gostamos da presença das pessoas, mas preferimos que elas resolvam as suas contendas por elas próprias. Isso é muito importante. Mais importante ainda é que isso seja aprendido desde a mais tenra idade. Então, eu parabenizo o Tribunal Regional Federal da terceira região por essa cartilha para as escolas, muito importante. Eu li aqui o material muito bem feito. Parabenizo especialmente o doutor Renato Nigro, nosso colega, e a AJUF está sempre à disposição, presidente. A senhora sabe disso, todos os colegas sabem disso, e vamos trabalhar com todo afim para a devida divulgação desse material. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, senhora presidente. Agora nós passamos para a doutora Marisa Cúcio. Boa tarde, meus caros colegas, amigos. Boa tarde, presidente. Marisa Santos, doutor Nelson Alves, que nos prestigia também nessa live, o colega Renato Nigro e Analia. Eu tive a ideia de pedir para o doutor Renato fazer essa live, porque, afinal de contas, nós temos muito trabalho, né? E quando a gente descobre que tem um colega que fez um trabalho tão incrível, nós temos que divulgar, né? Nós temos que compartilhar com os demais, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho, mas só de pensar que eu tenho que montar uma aula para isso, eu não tenho tempo. E aí eu fico deixando isso para o ano que vem, né? Então, o ano que vem nunca chega. E quando eu vi a cartilha do doutor Renato, além de a gente ter esse cumprimento, cumprir essa obrigação, né? Já era um projeto até meu, pessoal, de fazer. E quando eu falei para ele assim, olha, além do que a gente tem que comunicar ao CNJ que nós estamos fazendo, porque isso é importante para o nosso tribunal, a gente pontua, cada vez que a gente cumpre uma resolução, uma recomendação, é super importante para o ano que vem, né? Então, o ano que vem nunca chega. Então, eu fico muito feliz de a gente estar cumprindo essas recomendações e estar divulgando e também estamos comunicando ao CNJ. Então, todas essas atividades que a gente está cumprindo, essas resoluções, a gente tem que fazer, assim, comunicar à presidência para que a gente indique lá. E quando vier os relatórios, os questionários, né? A gente possa informar, olha, estamos cumprindo também a recomendação. Então, eu fico muito feliz de ter esse material, de a gente estar cumprindo. A cartilha está maravilhosa, está com uma linguagem muito acessível, que eu acho que é esse o objetivo, quando a gente vai falar com pessoas leigas, garotos e garotas ainda no ensino médio, que precisam... Às vezes, a gente até desperta uma vontade aí de seguir a carreira do direito quando a gente leva esse material. E eles são tão carentes dessas informações, principalmente em escolas públicas. Então, eu fico muito agradecida ao doutor Renato, que teve essa paciência de fazer esse trabalho, ao CRISP, à equipe da ACOM, que ajudou a fazer essa diagramação, esse trabalho bonito que ficou. e também fico muito feliz de divulgar para vocês, para aqueles que tenham interesse em fazer essas apresentações nas escolas públicas, que tenham esse material de apoio, que já partam de algum material. Porque, às vezes, a gente fica assim, às vezes, com muita dificuldade, né? Nesse dia a dia corrido que todos nós temos, além do trabalho da magistratura, muitos têm famílias, têm filhos, têm uma agenda bem apertada. Então, quando a gente vai pensar em fazer, trabalhar com o material, para a gente levar isso para as escolas, sabendo que já tem esse material de apoio, e esse material poder ser um material até comum para todos nós, né? E, lógico, capaz de ser melhorado, é óbvio, né? Todo mundo pode melhorar, mas a gente parte de um material bom, denso, com linguagem acessível, numa diagramação muito bacana. Então, com muita alegria que eu convenci o Renato, convenci não, né, Renato? A gente até só conversou, falou, vamos fazer um lançamento por live, porque hoje todo mundo tem pressa. Então, a live é o melhor caminho. Muito obrigada, Renato, por ter aceitado o desafio aí, de ter feito a cartilha. Passo a palavra para você, para você apresentar. E peço aos colegas que fizerem esse trabalho, chegarem a fazer, por favor, comunique à presidência para a gente informar o CNJ que nós estamos cumprindo, sim, a recomendação que eles pediram. Muito obrigado, querida colega Marisa, né, de tantos trabalhos conjuntos. Obrigado pelas palavras carinhosas, mas, antes de tudo, eu queria agradecer ao nosso tribunal, na pessoa da nossa presidente, querida presidente Marisa Santos, por encampar essa ideia, né, por tentar trazer isso para todos os juízes e juízas do nosso tribunal. Queria cumprimentar a Juf, na pessoa do nosso presidente Nelson Alves, também aí da Analia, né, diretora, e é uma grande satisfação de ter a Juf junto aqui com a gente, inclusive para a gente poder expandir esse projeto, né, ou seja, de levar essa cartilha, esse projeto de visita às escolas para outros rincões do Brasil, né, porque a ideia, como diz essa recomendação do CNJ, a 136 de 22, é realmente que a gente possa, instituir, como diz, a própria recomendação projetos permanentes de visitas periódicas, né, então esse material vai servir como guia para os próprios juízes e juízas para fazer essas visitas, e também é um material que fala, procura falar a linguagem dos jovens, né, eu acho que ela é mais voltada para o ensino médio, mas talvez os finais, os anos finais do ensino fundamental, ela procura ter uma linguagem de fácil acesso, umas figurinhas, vou mostrar um pouco para vocês daqui a pouco, para justamente servir também para os estudantes, então um guia para os juízes e juízas, e também um material, especialmente isso, né, um material que serve para os próprios alunos, né, então como a recomendação mesmo fala do CNJ, ela procura trazer noções básicas de cidadania, né, lembrando que essa cidadania, ela tem um viés duplo aí, né, da pessoa ter direitos e deveres, né, então é muito comum as pessoas falarem muito nos seus direitos, né, esquecendo dos seus deveres, então a gente procura lembrar isso, quais são os deveres, os direitos dos alunos na própria escola, né, para ficar uma coisa mais palpável para eles, falando também de direitos fundamentais, sociais, organização do Estado, tudo inclusive que está na própria recomendação do CNJ, assinado pelo então presidente do CNJ, ministro Fuchs, né, e para dar um histórico para vocês, muito breve aqui, para não tomar muito tempo, é uma iniciativa que, inclusive, já vinha sendo algo assim, desenvolvida pelo próprio Supremo Tribunal, lá em 2018, o Supremo Tribunal lançou uma cartilha do Poder Judiciário, vocês podem achar aí pelo Google, cartilha do Poder Judiciário Supremo Tribunal Federal, em 2022, veio essa recomendação do CNJ, em 2022, também mais para o fim do ano, o próprio Supremo lança a campanha Turma da Mônica e o Poder Judiciário, que tem tirinhas e vídeos, né, com a Turma da Mônica, falando sobre o Poder Judiciário em geral e o Supremo Tribunal, e aí depois vem uma outra cartilha do Supremo Tribunal, que é o STF na escola, então, ou seja, a nossa corte máxima, né, vindo nessa toada também de divulgar mais o Poder Judiciário nas escolas, que é como o nosso presidente Nelson dizia aí, para que a gente possa incutir na cabeça das crianças, em tenra e idade, né, os adolescentes, noções básicas do direito, da cidadania, inclusive, assim, para a gente procurar até dirimir conflitos, prevenir conflitos, né, inclusive, por exemplo, esses ataques democráticos que a gente teve no começo do ano, a gente falando de Supremo Tribunal, falando de Constituição, etc., quem sabe a gente previna situações infelizes como essa, né, ou seja, promover cidadania, né, e aí tem o projeto da Juf, de 2023, né, que a Ana Lia vai falar agora depois de mim, então, que vem muito nessa linha também, por isso que eu fico muito feliz com a parceria da Juf. Eu vou, então, aqui compartilhar, só para vocês darem uma olhadinha na cartilha, essa cartilha, inclusive, vocês podem acessá-la online, eu acho que talvez no chat vocês tenham o link, não sei se conseguiram enviar, mas se não conseguiram, basta que vocês pesquisem pelo Google mesmo, ou está no site do Centro de Inteligência da Federal de São Paulo, e aí a última nota técnica nossa lá tem o link para a cartilha, então, só procurar Centro de Inteligência da Artista Federal de São Paulo, e lá vocês vão achar o link para essa cartilha, tá bom? É fácil de achar. Eu vou aqui compartilhar. Acho que já deve estar vendo aí, né? A imagem. Então, a cartilha, ela teve uma grande ajuda no nosso setor de comunicação do Tribunal, o servidor Rogério lá, foi muito prestativo, e foi trazendo essas figuras aí para a gente, então, a gente fala, começa falando de Constituição Federal, não tem como falar muita coisa, mas tenta falar o básico, né? Então, aqui a Lei Máxima, enfim, fala dos fundamentos, né? O artigo primeiro da Constituição, acho que é bem importante, traz essa figura de um prédio, né? Como o fundamento, a estrutura de um prédio para ele poder subir, ter os fundamentos, né? Fala um pouquinho, numa linguagem simples, ali dos cinco fundamentos da Constituição, fala um pouco sobre cidadania, nesse sentido que eu estava falando, né? Desse viés duplo que a cidadania tem, né? Direitos e deveres, a gente fala um pouco também da lei, além da Constituição, fala alguma coisinha mais rápida sobre a lei de diretrizes e bases, que vai trazer dizeres muito felizes, eu acho, né? Sobre essa questão da formação de vínculos, de família, solidariedade, tolerância, muito, inclusive, na linha da gente ajudar nesse problema das escolas, né? Das agressões das escolas, que aumentaram, né? Teve aumento de evasão escolar, depois da pandemia, uma crise nesse sentido, né? De aumento de violência, vandalismos, pichações, embates, bullying, cyberbullying, vários tipos de problema. Então, eu acredito que o problema da escola seja um problema grande, que não precisa ser, não deve ser resolvido só pela escola, mas por toda a sociedade, né? Inclusive, tem até uma resolução do do CNJ também sobre justiça restaurativa nas escolas, comprovando, inclusive, que o próprio CNJ pensa da mesma maneira, né? Que o sistema de justiça como um todo tem que se envolver para ajudar nesse problema das escolas, né? Do aumento da violência. Os objetivos fundamentais da Constituição, né? A gente também fala numa linguagem simples aqui sobre eles, do artigo 3º. Vou dar uma passada bem rápida, espero não deixar ninguém tonto aí rolando a tela aqui, e aí fala de cada um deles, De construir uma sociedade livre, justa, solidária, fala o que é esse livre, fala o que é esse, uma sociedade justa, né? Que a gente busca alcançar, né? Os objetivos fundamentais da República, solidariedade, então vai falar sobre essas premissas gerais da Constituição mesmo, né? Erradicar pobreza, marginalização, sempre com essas cores e essas figurinhas aí para dar um, para dar um caráter mais lúdico, né? Para esse material, promoção do bem de todos, sem discriminação, os direitos fundamentais, procura trazer alguns deles aqui, né? Tem muitos, né? Ali no artigo 5º, então só algum desses direitos fundamentais, direitos sociais também, organização do Estado, a gente traz o mapa do Brasil, aqui, também, às vezes não é tão conhecido como a gente pensa, né? A questão das competências também, eu tive, eu tive a possibilidade de fazer visitas de escola já, umas duas visitas, inclusive aqui em Campinas, que é onde eu estou, fiz a abertura do ano letivo do EJA, né? Ensino de Jovens e Adultos nesse ano, um auditório bem grande e como as pessoas, mesmo esses adultos, não conhecem tantas dessas coisas aqui, então é muito importante, mesmo como a doutora Marisa Cússio falava, da gente poder ir visitar juízes, servidores, poder ir visitar as escolas para falar um pouco desses temas, para eles conhecerem a figura de um juiz, poder se aproximar um pouco e quebrar esse, essa coisa do juiz, esse zudo, né? Essa imagem que muitas vezes existe, do juiz distante, de juiz e juiz a distantes, né? A questão eleitoral, a separação de poderes, enfim, né? Muita coisa aqui, enfim, é um pouco de muito, né? Que tem na Constituição, falando dos poderes todos, né? Um pouco de cada um. E aqui, esse organograma, inclusive, é do próprio material do Supremo Tribunal, um desses materiais que eu mencionei, a gente usou o material do próprio Supremo, que já tinha esse organograma lá, falando do Ministério Público, Defensoria Pública, a missão do Poder Judiciário, dessa missão de prevenção de conflitos aí, também, especialmente, o sistema multiportas, alguma coisa, e é isso, eu vou parar aqui de compartilhar. E, então, eu vou encerrar minha fala por aqui, agradecendo mais uma vez, então, ao Tribunal, à doutora Marisa Santos, doutora Marisa Cúcio, a Juf, que também encampou essa iniciativa, e que, e vamos tentar, então, eu queria, mais uma vez, convidar vocês, é algo que foge muito do nosso dia a dia, nosso cotidiano, né, de julgar processos, enfim, de administrar as varas, mas é muito gratificante estar nas escolas com os alunos, dá para sentir um pouco da dificuldade, né, porque, lembrando que a recomendação do CNJ recomenda a visita nas escolas públicas, e nas escolas públicas é onde tem esse cotidiano mais difícil, realmente, né, que a gente sabe, mas é muito gratificante, eu mesmo tive, numa escola das mais difíceis aqui de Campinas, que eu soube que eles me colocaram de propósito, mas, como mudou, assim, eu tive um enfrentamento de alguns alunos me enfrentando, assim, no começo, e como isso no final mudou, alguns deles vindo me abraçar, no final, foi muito bonito, então, é muito legal a gente poder participar disso, sabe, ajudar a construir essa escola pública melhor, e sair do nosso quadrado, aí, que em geral a gente está, né, para poder sentir essas dificuldades, e ouvir os professores também, é algo que eu vou carregar comigo para sempre, e vou procurar fazer outras visitas também, convido a vocês todos a ter essa experiência, tá bom? Obrigado, aí, vou passar a palavra para a Analia. Obrigada, Renato, bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na pessoa da querida Presidente, doutora Marisa Santos, e da colega Marisa Cúcio, por abraçarem esse projeto, e do colega Renato Negro, por desenvolver diretamente essa belíssima cartilha que foi apresentada. Agradecer também a possibilidade de parceria entre a Ajuste, o Tribunal, na divulgação e no desenvolvimento desse belíssimo projeto, que é a Cartilha sobre Justiça e Cidadania. Eu gostaria de dizer, Renato, que eu fiquei emocionada quando você me encaminhou semana passada o material da cartilha. Emocionada porque a Ajuste, no ano passado, ela firmou um convênio com o Instituto Brasileiro de Direito para a Fraternidade, aqui em Brasília, para desenvolver um projeto falando direito com a Ajuste. E, através desse projeto, nós levamos conceitos básicos de Direito e Cidadania a crianças e adolescentes da rede pública de ensino. E nós temos uma grande dificuldade, às vezes, o projeto é em Brionag, nós estamos na segunda turminha nesse ano, em 2023, mas nós temos uma dificuldade, às vezes, com os professores, justamente pelo que a doutora Marisa Custi falou no início da fala dela, que é o desenvolvimento do material. Então, quando eu recebi o seu material na semana passada, eu olhei aquilo e falei, nossa, é perfeito para que nós levemos esse material e faça a junção desses dois projetos. Então, eu vou trazer algumas breves explanações a respeito do Falando Direito na Ajuste, até para que os colegas tenham conhecimento, e também já fazer o convite para que nós possamos ter mais colegas de vistas federais participando, colocando a Ajuste sempre à disposição, não só para a expansão da cartilha, mas que nós possamos juntos levar esse projeto para todo o Brasil. Hoje, nós tivemos duas turmas, temos hoje uma turma em andamento, ano passado, tivemos uma turma na cidade de Cáceres, que eu sou juíza no interior de Mato Grosso, para quem não me conhece, iniciamos o projeto na Escola da Rede Urbana e hoje nós estamos de forma inédita com o projeto na zona rural. Então, conseguimos a instalação de internet, inclusive no distrito da cidade de Cáceres, e as aulas estão acontecendo na zona rural rural do município. Então, Wagner, se você puder compartilhar a tela, por favor, só para trazer umas, nós trouxemos algumas breves anotações a respeito desse projeto que foi desenvolvido ano passado, e através desse projeto nós levamos essas aulas pela internet, ou de forma híbrida, ou presencial, e como o Renato falou há pouco, é muito importante que os professores se dirigam às escolas, para que a gente tenha o contato com os alunos e os alunos vejam que há o interesse dos professores em conhecê-los, em abraçá-los. Nós estamos tratando de alunos que, pelo menos, não falando direito com a ajuda, o público-alvo, são alunos do oitavo e nono ano da escola, ou seja, adolescentes, e esses adolescentes por muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, não só social, mas também afetiva. Então, quando nós falamos em visitar as escolas presencialmente, em ministrar essas aulas presencialmente, é claro que nem sempre é possível, até pelas distâncias e impossibilidade de locomoção, mas se nós conseguimos fazer essas aulas, levar essas aulas de forma ao menos híbrida para que algumas sejam ministradas presencialmente, é o que eu digo que há o abraço na escola. Nós conseguimos ter esse contato direto com os adolescentes e eles se sentem acolhidos. E foi exatamente o que você relatou, Renato, às vezes, no primeiro momento, eles nos olham meio torto, meio de forma desconfiada, mas ao fundo e ao final do projeto, ao fundo e ao final das aulas, eles veem que há um acolhimento, há um acolhimento por parte dos professores e uma preocupação. Então, para além do conhecimento jurídico, há também a questão afetiva, a questão inclusiva de levar o nosso abraço às escolas. Então, a cartilha, ela vai ao encontro de todo esse processo desenvolvido pela Jufi. Eu estou extremamente feliz, assim, digo, fiquei emocionada quando eu recebi esse material na semana passada, pela didática, pela dinâmica em que foi colocado no papel. Veja que isso trará para os alunos uma questão mais palpável de tudo que a gente tem falado. E eu digo, nessas duas turmas que uma no ano passado e a segunda que está ocorrendo agora é que a Jufi tem trabalhado, em nenhum momento houve a divulgação de material impresso. Então, assim, nós temos essa dificuldade com a preparação do material e o material trazido pelo tribunal é simplesmente perfeito. Então, assim, eu só tenho elogios. Eu acho que não foi possível compartilhar aqui, mas eu vou trazer para vocês algumas leves, algumas breves impressões a respeito do nosso projeto. O projeto dura em regra três semanas, três semanas, desculpa, três meses com aulas semanais. As aulas, elas são ministradas semanalmente, não em dias fixos da semana, justamente para que não haja, não haja uma aula prejudicada naquela determinada turma. Então, um dia na segunda-feira, um dia na terça, um dia na carta, a critério e horário do professor. Então, ao final de todo esse período, as aulas são divididas por temas, relacionados à justiça e cidadania, ou seja, e a depender também do público-alvo. Por exemplo, essa escola rural que a gente está trabalhando agora, nós focamos muito na questão do tráfico de drogas. Então, terão duas aulas relacionadas ao uso e tráfico de entropetência, até porque Cáceres, a cidade onde eu jurisdiciono, fica na fronteira do Brasil com a Bolica. Então, é uma cidade onde o tráfico de drogas é intenso e os adolescentes, desde jovens, são aliciados para tal função. Então, obrigada. Agora compartilhamos o material. Pode descer, pode descer, Wagner, por favor. Eu consigo descer aqui, acho que não, né? Bom, então a finalidade do projeto é essa, levar a luções básicas de direito de cidadania das crianças e adolescentes de escolas públicas. O público-alvo são adolescentes de escolas públicas e desenvolvimento do autoconhecimento, da língua portuguesa, ou seja, de capacidades dessas crianças, pode descer, desses adolescentes. Pode descer, por favor. Qual foi a razão do desenvolvimento nesse projeto? Uma das principais razões foi o déficit que as crianças das escolas públicas tiveram na educação por causa da pandemia. Eu acho que todos aqueles que têm filhos verificaram que as crianças da rede particular de ensino com acesso à internet, a livro, ao material, já teve uma dificuldade enorme no acesso na educação, nos anos letivos escolares que ocorreram durante a pandemia. Então, imagine o quanto isso impactou as crianças da rede pública de ensino que não têm acesso à internet, elas têm que internet no celular, um celular pequenininho com rede de dados limitada, e isso trouxe um déficit educacional que nós vamos ver por gerações dentro da rede pública de ensino. Então, é uma forma de nós tentar enxergar um pouquinho nessas crianças e contribuir para melhorar, para melhorar, minimizar os danos na formação desses adolescentes. Pode descer, por favor, vai. Quando eu falo em abraçar uma escola, é justamente aquela questão que eu disse anteriormente do sentido do acolhimento e que o Renato muito trouxe na sua fala, no sentido de irmos presencialmente, de tratarmos aqueles alunos como nossos alunos. É complicado, sai do nosso horário de trabalho, sim, mas a consequência disso e o quanto esses alunos se sentem acolhidos por nós é uma questão inimática que só depois que a gente passa a frequentar as escolas públicas e conviver com esses alunos, nós temos uma real dimensão do quanto essa nossa acolhida pode trazer de consequências na vida desses adolescentes. Então, por isso que a gente gosta muito de utilizar essa expressão vamos abraçar uma escola, vamos acolher esses alunos e incluí-los dentro da nossa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Por favor, pode abaixar. Bom, a prioridade dos encontros são aulas semanais, como eu falei, os encontros são híbridos, virtuais ou presenciais, digo, híbridos porque permite que professores de todo o país participem, né, e por isso reitero o convite para que todos os colegas que se sintam interessados em participar do projeto, né, se sintam acolhidos e convidados para que se juntem a nós, não só na divulgação, mas na difusão e também na participação direta no projeto como professor, não só como professores, mas também para levar esse projeto para outros locais do país. E com isso nós buscamos sempre desenvolver o quê? O autoconhecimento das crianças e jovens como cidadãos com temáticas que fomentem a inclusão que nada mais é do que tudo que foi colocado nessa cartilha desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Por isso, assim, a minha alegria enorme de estar participando de tudo isso com vocês. pode abaixar, por favor. E, por fim, a duração do programa é sugestiva, eu digo de três meses com aulas semanais para que não fique algo muito maçante e possa ser incluído dentro do calendário escolar sem que haja um prejuízo para o ano letivo e tampouco para as semanas de prova dos adolescentes. As temáticas elas são diversas, conforme eu também já mencionei, e abordam temas como... Mais uma vez, eu gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos de estar participando desse projeto com vocês. Reiterar o convite para que todos os colegas venham participar, venham se juntar a nós, sejam como professores, sejam como divulgadores, ou mesmo para levar o projeto para as suas cidades, suas sessões, sub-sessões, a gente aqui na jupe está à disposição para todas e quaisquer informações, para que nós possamos divulgar o quanto mais e difundir o quanto mais esse projeto, porque a educação é a base de tudo, né? E como disse Pitágoras, que é uma frase que eu sempre encerro os meus slides com ele, é educar os jovens para que não sejam necessários punir os adultos. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo, e acho que de pouquinho em pouquinho que a gente consegue fazer, nós conseguimos trazer um pouco de esperança a esses jovens que tanto precisam da nossa atenção. Agradeço imensamente a participação nesse projeto e reitero a minha alegria e a minha satisfação enorme de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu acho que volta para a Marisa Cúcio, não é? É isso? Não é, doutora Marisa Cúcio, estou enviando ao vivo. Já está ao vivo. Então, apresentados os projetos aí, agradeço a presença da Ana Lia e do Renato, tão entusiastas nesse projeto, tão importante. Agradeço também ao presidente da Juf Nelson Alves, acho que a doutora Marisa teve que sair da live, mas em nome dela, em nome do tribunal, agradecemos então a participação de vocês. Divulguem, divulguem esse, nós vamos deixar esse vídeo disponível depois para a internet para que vocês possam acessar, quem não pôde ver, mas eu fico muito feliz que a gente está caminhando por projetos tão importantes e tão cidadãos, não é? Então, agradeço mais uma vez à Juf pela parceria, ao querido Renato pelo trabalho de produzir essa cartilha tão bonita, tão bacana e tão interessante. E algumas pessoas aqui fizeram perguntas, nós estamos organizando aqui uma parceria depois com a Juf para a questão da impressão, esse material, ficar impresso, também o Renato, o Roberto Campello pergunta se podemos fazer parcerias com a Justiça Estadual, sim, podemos, acho que não tem nenhuma, nada impede que a gente amplie esse projeto e levamos mais informações. E, por fim, a Simone me perguntou aqui no site, no WhatsApp, se precisa ser em escolas, porque ela falou que tem uma escola, uma igreja que ela trabalha com grupos de jovens de escolas, de estaduais, escolas carentes. Então, eu acho que se a gente atinge o público-alvo, não tem necessidade de ser exclusivamente uma escola. Então, acho que é possível, sim, a gente poder abrir essa cartilha desde que a gente consiga alcançar o público que a gente está querendo chegar, que são essas pessoas que tiveram tanto problema e com essa, como o Renato bem colocou, com essa politização e polarização, é preciso a gente trazer informação boa para poder ajudá-los. Muito obrigada a todos, boa noite, muito obrigada aos nossos participantes, obrigada ao Wagner e o Luiz Amaral que ajudaram aqui o nosso trabalho da divulgação. muito obrigada a todos que tiveram aí o tempo conosco para conhecer esse projeto tão bacana. Obrigada a todos. e aí o